Eu mesmo matriculei o aluno em Mugeiro, a matrícula já estava feita, ela ameaçou cortar todas as bolsas de família, todas as bolsas de família aqui, das mães que tivessem a mão aqui. Nas escolas de Itabaiana mesmo, o ano de 2013 foi iorguto com queijo, isso é uma coisa muito irresponsável. Quem está no poder não está nem aí, só vem de quatro, quatro anos, nas costas das pessoas, mas agora o pessoal está ficando mais alegre. Quem faz, quem não faz. Ação, saúde, no primeiro lugar. Eu melhoraria a saúde, porque a saúde não está legal. Ação, saúde, no primeiro lugar. Ela não vai ser legal. Ação, saúde, no primeiro lugar. Abertura